Fala, meu melhor presidente, hein? Como é que tu ama, Paulinho? Ah, cara, tô com umas histórias tristes, hein? Como assim? Ah, preciso de um momento, né? Mas, sabe, sou o melhor jogador que tem no grupo, né? Mais diferenciado. Cara, não sei se tu lembra, mas a gente já teve essas conversas, tu ficou me de trazer as tuas despesas, pra eu até te ajudar nisso, cara. Ah, isso eu preparei, hein? Ah, tu trouxe? Não tem muitas despesas, aí se for ver, tudo desconforto. Tudo coisa simples? Tudo coisa simples. Ah, mas vamos ver aqui. Barbearia. Tu vai toda semana na barbearia? Mas será que precisa, Paulinho? Ó, pai, tem que dar um talento, né? Ó. É, não, tô vendo. Ó, tem que jogar na elegância, né? Tá dando um resultado isso aí, né? Tá, e roupa, tu gasta tudo isso aqui em roupa? Precisa estar sempre com roupa diferente? Ó, pai, tem que estar sempre na estica, né? Como é que eu vou chegar pra jogar feio? Hã? Tem que estar elegante, né? Tá. E chuteira? Uma chuteira por mês. Ó. Tá achando muito? Eu achando pouco. Tinha que ser uma por semana. Pelo meu nível. Ó, o pai cartinha. Pô, tia vida. E como é que tu consegue gastar tudo isso em meião de jogo? Ah, suja muito, né? Ah, tem muito jogo, campos, campos, tem campo aí danadinho, danadinho. O pai costumava jogar só em gramado europeu. Entendi. Ah, não, vou estar jogando com a mesma meia, né, pai? Entendi. Ah, e boné? Boné tu tem pra dar e vender. Ah, boné tem que ser... Quando eu vou passear, tem que ser um por dia. Entendi. Tá, mas olha só. Me chamou a atenção duas despesas aqui, que elas têm basicamente o mesmo valor. Um é danone e o outro são as despesas com a tua mulher. Quantos filhos que tu tem pra gastar tudo em danone? Ah, danone, danone vai mesmo. Tá, mas que danone que é esse aí? Os teus filhos estão comendo demais. Não, o danone é a geladinha, né? Antes do jogo, pão em jogo. Danone é cerveja? Cerveja, cerveja, pai. Então, a mesma coisa que tu gasta com cerveja, são as despesas que tu tem com a tua mulher? É, um pouco a mais com a mulher, né? Sabe, né, Frasida? Tem que dar uns carinhos pra mulher, né? Cara, eu achei o furo aqui. É só tu cortar a cerveja, que tu não precisa ter aumento. Pai, e aí, fera? Ah, homem, consegui resolver aquele problema. Ah, agora tô mais leve, né, pai? Tá louco, né? Oi, bolinho. Pai, e aí, bolinho, como é que tá, fera? Tranquilo. E aí, bolinho, conseguiu resolver aquele problema lá, cara? Ah, tava falando com o meu bruxo agora mesmo, hein, homem. Resolvi tudo resumidinho. Ganhou aumento? Ah, quem ganhou aumento, hein, meu? O gay da mulher, né, meu? Você parou, homem? Você parei, né, meu? Tava me dando muita despesa, agora até tá sobendo mais pro danone, né, pai? Como, homem? Você tá bem assim? Show da bolinho, ó. Valeu. Atenção, é nóis, gente. Só no migué, só no migué, que que é isso, legelé? Só no migué, só no migué, que que é isso, legelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, chuvenil. E deixar do teu caô, joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde.